E fala galera do Youtube Lipão na área e sejam bem vindos a mais um vídeo malandrão e hoje galera seguinte eu vou fazer RPG versus aviões gente só que pelo que eu vi esse serviço teve um update e vai ser digamos que fácil né não vai ser tão difícil assim porque a plataforma não vai ter obstáculos pra gente acertar quem tá de RPG vai ser uma plataforma limpa e sujou meu sujou olha o jato lá no fundo gente caralho e é avião cor de rosa é avião pink ai tinha um jato nossa velho tinha um jato atrás de mim e eu tô dando toda essa volta aqui mas não tem problema não Joe hora do show meu sono molejo meu filho vamos lá gente espero que vocês gostem bastante desse serviço e vamos lá gente RPG versus aviões ó aquele avião que tá do meu lado eu acho que ele corre um pouquinho mais eita nossa eita nossa eita nossa aonde que tá a galera velho eu quero saber aonde que eles estão meu velho eu acho que eles não tão 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 pra cima ah não estão ali embaixo olha aquilo gente caralho comandante Hamilton aonde que você está meu irmão beleza vamos lá então gente opa levantei o trem de pouso isso não existe bom gente a galera não tá tão é em cima assim não eu pensei que eles estavam bem pra cima mas não bom vamos lá vamos lá cuidar pra não virar a cabeça aqui bom show gente estou avistando estou avistando nossa quase que eu bati em outro jato bacana vou dar a volta aqui eita pomba errei o caminho ali pro lado gente olha ó show gente eu preciso pegar bastante distância é pra daí sim acertar vamos ver se eu vou conseguir gente ó peguei bastante distância aonde que tá tá ali ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó nossa não 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 galera todo mundo no meu time morreu velho as ideias olha só o maresia aqui ó eita pombo o avião dele já tá saindo fumaça e é tenso gente porque ali a gente precisa jogar mesmo o avião pra cima da galera saca e eu fiquei com medo de jogar o avião e morrer né mas aí foi isso que aconteceu olha só show show depois eu vou fazer isso aí galera levantar o trem de pouso e ó e já ir pousando eu vou tentar pousar naquela plataforma vamos ver se eu vou conseguir gente olha só que top bacana demais velho eu vou tentar pousar na plataforma igual esse maluco aqui ó nice boa boa campeão de novo olha de novo boa nossa um bateu no outro esse é o tal do mula meu filho caralho e a gente perdeu a gente perdeu não tinha nada o que fazer não tô de volta compad estou aqui segurando na arma beautiful vamo que vamo RPG versus aviões update última equipe supervivente partiu hein gente bora lá pegar o a a a a granada não a a bazuca e só vamo que vamo hein dá pra acumular é munição não dá não é só 5 de cada vez e gente eu preciso eu preciso me dar bem esse joguinho aqui meu ó aqui ó só vou pro lado bacana nossa velho não não faz isso não fi olha aquilo gente nossa senhora joe nossa meu nossa não velho não vai dar não caralho nossa é muito tenso é tenso demais a gente precisa esperar o avião ficar bem retinho aí quando o avião ficar reto GG velho aqui ó aqui ó aqui ó nossa velho foi por pouco caramba show cadê o avião chegando aqui ó nossa senhora velho passou raspando dá a sensação que ele passa raspando nossa gente que absurdo aqui eu tenho que contar muito com a sorte também é difícil quem tá com a bazuca acertar um avião não é tão simples assim não gente ó aqui ó ó o aviãozinho ali ó passou longe passou longe tiozão caraca gente cadê esses aviões velho salve salve lardwini tamo junto ó o avião tá dando a volta lá no fundo todo mundo tá fazendo mais ou menos igual eu tinha feito ah não vai dar não velho a galera não não fica muito pra baixo ó aqui deveria pra eu tentar explodir não dá não velho ó no fundo um avião nossa já pensou pegar de longe um avião desse nossa senhora gente sério passou muito perto nossa passou pertinho de novo velho caralho vai gente tô sentindo que eu vou conseguir explodir um um jato caracoles e outro time tá ruimzão de jato hein na boa eu fui pego pelo gongo eu não vi galera eu não vi eu não vi que ele ele fez assim ó ele foi pra baixo e depois subiu caralho que loucura que loucura que loucura que loucura esse daqui e só o gabriel que conseguiu matar uma pessoa com a bazuca nossa senhora ó o avião o avião pousou na plataforma mas não matou ninguém e nice a gente venceu partiu ser comandante vamo que vamo hein ó eu não vou pegar aquele avião pink que antes foi uma cilada pino pegar esse aviãozinho aqui joe tá do meu lado já eu não tinha visto antes bacana ó atenção preparar apontar e fogo pô podia ter algum avião com ó desarmado podia ter algum avião com é bomba e tal pô ia ser top ia ser zica moleque ó bem ali ó gente ó bem ali ó eu vou mostrar pra vocês como que se mata beleza meu nossa você amassou você amassou Christian adeus otários show galerinha vamo que vamo meu vamo que vamo meu bom gente eu vou eu vou dar volta e tentar pegar de lado caraca nosso time mandou muito bem eu tô falando time vamo que vamo nossa que que ai que mula velho e esse é o tal do Jag galera meu avião na verdade diminuiu um pouquinho a velocidade dele é pra tentar pousar né naquela plataforma mas não deu muito certo não gente não deu muito certo mas a gente venceu ó isso que importa né eu ia ficar mega chateado se eu tivesse perdido mas a gente venceu e eu levei uma pessoa damn partiu essa aqui é a última rodada se a gente vencer só vencer que acaba tudo partiu leques pega aqui o o o o o o rpg meu beleza vamo que vamo cadê os meliantes cadê os meliantes baby eu tô com a ideia de ficar nessas partes do lado aqui ó que eu acho que é a mais vantagem gente nossa o que é aquilo start finish nossa filhão aguenta firme aí joe nossa senhora calma 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 que ali ali uma pilada bino ali uma cilada bino nossa senhora velho o tenso que a gente precisa acertar ó lançar o rpg um pouco pra cima é pra quando a galera passar de avião bum no dan boa time nice nossa nossa não 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 a filha da mãe filha da mãe eu eu até ia vazar dali mas eu tentei lançar uma rpg mas não consegui gente boa só mais uma pessoa bala maresia eu confio em você meu olha só quatro pessoas contra uma pessoa só show olha isso também é difícil a galera que tá de de avião vencer mas o meu time a gente conseguiu vencer velho meu time tá muito top ó a galera também ó a lógica é lançar pra frente a bazuca pra daí quando o avião passar né tentar é demolir tal ó o nicholas eu acho que ele nossa ele deu um rasante deu um rasante cabuloso é muito tenso gente com acertar em movimento um jato um jato um avião desses aqui eita porra explodiu explodiu sozinho aconteceu a mesma coisa que rolou comigo antes deu com ele ele tentou pousar na plataforma mas não conseguiu e galera a gente venceu essa última equipe sobrevivente tamo junto e espero aí que todos vocês tenham gostado também desse serviço belezinha então é nóis não se esqueça do joinha aqui embaixo ó pra trazer mais e mais e mais desses serviços pra vocês é nóis gang um salve pra quem jogou comigo sintam-se abraçados e é isso daí beleza um abração do Mano Lipão até o próximo vídeo hein maluco e fui tchau tchau Vamos lá.